Bom dia, Maringá! Nós falamos ao vivo da escola Magnus Domini, aqui na Zona 2, no centro da cidade, e porque as escolas privadas estão retornando às aulas. Por que estão retornando às aulas? Porque o juiz da primeira vara da fazenda de Maringá, o doutor Fabiano Rodrigo de Souza, o doutor Fabiano concedeu uma liminar ao sindicato Sinep para que as escolas retornem às aulas. Essa liminar foi em concessão em relação ao decreto municipal que fechava as escolas e que mantém, até o momento, as escolas fechadas. Ontem, por exemplo, o prefeito Ulisses Maia publicou um novo decreto e, dentro desse decreto, continua a proibição das aulas nas escolas públicas e também nas escolas privadas. Nós estamos com o diretor aqui da escola de Jauma, que vai contar para a gente como eles se prepararam para esse retorno e como é difícil enfrentar essa batalha judicial também. A princípio, nós entramos com essa liminar, nós, digo Sinep, com o sindicato, por conta da isomonia. Porque a nossa batalha é o seguinte, estavam todos trabalhando. Nós tínhamos aí o comércio aberto, clube aberto, academias, cinema, estava tudo aberto. Então, nós pedimos que escola também pudesse continuar aberta. Depois veio o decreto do governo do estado em que permitia a volta às aulas presenciais no estado do Paraná, com 30% da capacidade da instituição. Logo em seguida, veio o prefeito e colocou um decreto de que as aulas presenciais não poderiam acontecer. Foi daí que nós pedimos a liminar e o juiz nos concedeu, por conta do decreto do governo do estado. Inclusive, ele aplicou uma multa que, caso viesse outros decretos em que restringisse, não permitisse as aulas presenciais, teria uma multa diária. Foi o que aconteceu ontem, quando do decreto, dizendo que as aulas presenciais não poderiam acontecer. Então, ele está infringindo isso daí. Eu sei que eles recorreram no TJ ontem. E aí, nós, obedientes que somos a lei, nós estamos usufruindo da liminar, mas caso o Tribunal de Justiça derrube essa liminar, daí nós voltamos a estaca zero. Mas a nossa luta é... Temos todas as condições de votar, temos todos os laudos, temos o debate com a sociedade médica de que a escola não é ela que vai contaminar a cidade. Não é por conta de escola aberta que vai aumentar ou diminuir o número de mortes ou de contaminação na cidade. Isso daí é um estudo mundial, isso daí já está comprovado. Então, é um direito. A partir do momento em que o governo do estado diz que educação é uma atividade essencial e corre na Câmara Municipal, o vereador Sidney Telles também está providenciando, vendo se consegue aprovar uma lei em que educação seja essencial. E eu acho que é essencial para que todo, vamos dizer, todo ser humano que tenha um pouco de raciocínio, eu acho que concorda com a essencialidade da educação. Então, isso, nós nos preparamos, nós convidamos as famílias que estão dispostas a vir, tanto é que é dos... Exato, né, professor? Eu ia abrir esse parênteses justamente para falar exatamente disso. Tudo isso, toda essa batalha judicial que a gente vê, tudo isso é papel, né? Decreto é papel, as liminares são papéis, é tudo muito desagradável porque a gente sabe que ele precisa fazer conta com a realidade, né? Como o senhor avalia, no caso aí, esse retorno, que é um retorno para vocês muito gradual, o senhor me dizia hoje que vocês estão hoje aplicando aqui uma prova, e como ela é uma prova online, vocês estão apenas com uma turma aqui, e que mesmo assim, tendo o direito de ter ocupação de até 30%, hoje vocês estão até com menos pessoas aí, né, menos crianças. É, exatamente, hoje nós estamos com, dos 30% que nós poderíamos ter, né, hoje vieram 10%, então, porque as famílias têm esse direito, então é isso que nós queremos também, que lá especifica e na lei do governo, o decreto do governo estadual, é o ensino híbrido, o que é o ensino híbrido? Eu vou fornecer os dois tipos de ensino, e a família tem o direito de escolher, se manda o filho para a escola no presencial ou continua em casa, então, é esse direito de escolha da família, que é que a gente batalha tanto, né, e pede um apoio, e hoje eu vejo que as famílias já estão mais envolvidas, você vê carreata, você vê movimentação na frente da Câmara Municipal, na frente da Prefeitura, então, é, hoje as famílias percebem o quão importante é a educação, é, existe alguns estudiosos que falam que as famílias, é, quando o filho, manda o filho para uma escola, ele não é chamado por nenhuma intercorrência do filho por conta de disciplina, ele passa de ano, é, e o professor é agradável, ele considera que aquela escola é a escola muito boa, então, a qualidade do ensino, ela não pode ser avaliada por conta do, vamos dizer assim, da gratidão que a família tem pela escola, ninguém, são poucos os que vêm na escola, em que, a qualidade de ensino que tem, hoje o brasileiro pensa mais na escola como se fosse um lugar para deixar o filho lá, cuidado, e depois, com alguma parte pedagógica, então, é essa batalha que a gente quer, que é a importância da escola, a importância da educação. Agora, a batalha da vacina. Bom, essa daí, nós percebemos, eu estava conversando com você antes, né, da importância daquela cidade de Serrana, no estado de São Paulo, que foi feito, que vacinou a toda a população e, 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 praticamente, zerou o número de Covid. Então, a vacina é a solução. Existem esses projetos de leis que os professores, né, tenham uma prioridade, mas se não tem vacina, não adianta pôr lei para ter prioridade. A prioridade é ter vacina, não importa se é o prefeitura comprando, o governo do estado comprando, da onde vier, eu acho que tem que vir urgente, clínica particular, quem tem dinheiro, porque se eu vou lá e pago para ter, então, eu saio da fila e abro mão da minha vaga na fila para que o outro continue. Eu acho que é essa batalha que é a mais importante para comprar vacina. Bom, professor, é importante lembrar que as escolas privadas que estão abertas são as escolas filiadas ao SINEP, ao sindicato. De que modo o sindicato está orientando essas escolas para o retorno? Então, o SINEP, ele orienta, existe um protocolo de segurança, de biossegurança, em que o decreto do governo do estado orienta. Então, para seguir aquele protocolo lá de segurança, que é a capacitação, o uso de máscara, o álcool gel, não ter alimentação, o distanciamento. Então, é porque nós estamos sujeitos também à fiscalização, porque a prefeitura pode vir a qualquer momento aqui e ver se eu estou obedecendo a esse decreto. É um direito da prefeitura e eu acho que tem que ser feito isso. Então, a orientação que nós demos para as escolas, sigam o protocolo, porque se uma escola for flagrada desobedecendo, aí a nossa classe, vamos dizer, o sindicato vai ser prejudicado, porque é uma questão de ética. E nós, de educação, trabalhamos com isso daí. A ética é uma parte que nós vendemos na educação. A orientação é seguir todos os protocolos. Não queira burlar, não queira pôr o número maior de alunos, não queira fazer um professor acima de 60 anos continuar dando aula. Então, isso daí está bem orientado. É claro que cada instituição tem a sua direção, tem a sua independência, mas essa orientação está explícita em uma carta do presidente do SINEP e que foi divulgada para as instituições. Existem algumas instituições em Maringá que não são filiadas ao SINEP, então elas não têm o direito de continuar. Então, por exemplo, o CINFANTIL, que é um sindicato das escolas infantis, entrou com o liminar e não conseguiu. Agora estão recorrendo por conta de se um juiz deu, eu esqueci o nome. Jurisprudência. Jurisprudência. Então, para que as escolas de educação infantil também tenham. Por quê? Por exemplo, muitas escolas filiadas ao SINEP têm desde a educação infantil até o ensino médio. Então, essas escolas que têm educação infantil estão abrindo, mas quem só tem educação infantil não pode abrir porque é outro sindicato, então elas não estão podendo abrir. Por isso que tem escolas abrindo em Maringá e escolas que não estão abrindo em Maringá. É excelente. Professor, vamos falar de segurança, então? Podemos descer um pouquinho? Vamos descer. Nós não podemos mostrar as crianças, não podemos invadir a privacidade, comporta muitas coisas, mas a gente pode mostrar que as atividades recomeçaram aqui. Vamos mostrar um pouquinho lá como é que vocês estão trabalhando, né? Para garantir. Logo aqui na entrada a gente já vê que tem o clássico, né? Já o álcool em gel, que é para todo mundo, não só para as crianças, né? É uma dificuldade um pouco grande essa de manter a... manter crianças, né? Principalmente nos momentos em que elas precisam também de um determinado lazer. A escola sempre foi, né? Um lugar de socialização, além de educação também, né, professor? Esse é um dos pilares também, né? Dentro da educação é a socialização, né? A gente vê hoje esse pátio... Use álcool em gel. Exato. Os bebedores só estão funcionando lá. Vamos mostrar aqui, então? Você vê aqui... Só funciona para encher garrafinha, né? Esses, ó... Eles estão inutilizados. Só funcionam para encher garrafinha. Os distanciamentos, né? Para a hora de chegar no bebeduro, né? Tem a parte do distanciamento. E aquilo que você estava falando... Os psiquiatras e psicólogos dizem que a parte pedagógica, principalmente da infância até a adolescência, a parte de socialização é tão importante quanto a pedagógica. Nós tivemos... Temos alunos, né? Que por conta de estar um ano em casa e não estar podendo vir até a escola, estão sofrendo. Então, estão frequentando psicólogos, até psiquiatras, por conta de distúrbio que tem da parte de socialização. Então, imagina você morar... Uma criança que mora num prédio, filho único. Como é que essa criança vai ficar, né? Um ano só... Sem participar dessa parte da socialização, né? Vamos lá, então. Vamos dar uma entrada... Dar uma chegada até uma das salas de aula para a gente mostrar que as aulas recomeçaram aqui e que o ambiente não está ocupado por um grande número de crianças. E como a gente dizia, né? A esperança é que em breve tenhamos a vacina para todos, porque assim as crianças podem retornar às aulas. Com segurança, e os professores e funcionários, obviamente, também. O país está enfrentando um momento bastante delicado em que a população acaba se dividindo até mesmo em algumas questões que são um pouco, vamos dizer, nesse momento, inúteis. Citávamos aqui, o professor contava com muita propriedade, o caso dessa cidade paulista de Serrana, em que foi feita essa experiência e vacinada toda a população. e mesmo no Paraná já temos dados de redução de até 70% das faixas de contaminação nas faixas de idades que já foram contempladas com a vacina. Nós estamos entrando aqui, vamos torcer para o sinal não cair, você está acompanhando ao vivo aqui da escola Domini, Magnus Domini. Sim. Isso. E aqui já podemos ver, bom dia, bom dia, os professores aqui reunidos aqui dentro da sala, nós não podemos mostrar as crianças, vamos girar brevemente assim para mostrar que a escola, que a sala é muito ampla, que as professoras estão aqui todas obviamente de máscara, todo mundo com álcool em gel. Só sentar aí e nós vamos mostrar um pouco assim. Brevemente para mostrar que dentro dessa sala de aula, por exemplo, nós temos apenas oito crianças. e portanto é menos do que aquilo que era esperado na verdade. Vamos encerrando então esse material com uma palavra do professor. Ok. Eu vou gravar aqui. Ok. Eu acho que está ainda. Tem que ir. Olha lá. Tá lá. Você tem que fechar. Ok. Ok. Agora apanha o bolo aqui de novo. eu acho que é um lugar aqui. Não vou ter que subir. Porque aqui não vai pegar a conexão. Sim, sim. Essa é a turma do primeiro aninho. São as crianças de seis, sete anos. como eles não estão eles não têm prova aí. Sim. Aí nós vamos pegar mas com a turma de vinte e cinco vieram só aqueles na... Porque você viu o tamanho nós usamos até esse salão que é um antigo que há 200 pessoas então vamos dizer assim daria para todo mundo vir isso, né? Por conta todo distanciamento. Não vai. Continua. Mas a gente respeita e eu acho que está certo. Eu na minha opinião se eu tivesse um filho nesta semana que a turma existe ou não traí. Eu também. Mas eu não tenho mas então o que a... o que nos move a essa ação é a possibilidade por exemplo é... Olha, estamos no ar. Ok. Agora voltamos falando aqui com o professor Djalma. Então, como que o senhor analisa essa primeira experiência aí com o retorno das aulas com as crianças em sala de aula diante de tudo que nós estamos vivendo nesse momento? O direito à isonomia e o direito da escolha. Nós vivemos numa democracia então não é... Eu acho que nós que somos educadores nós temos consciência da fase que nós estamos passando. Eu acho que devemos ter restrição sim nós devemos nos cuidar sim mas eu acho que é um direito da família escolher onde deixar os filhos porque se abriu o comércio se abriu a indústria se abriu tudo esses pais tem que trabalhar. Essas crianças vão ser deixadas com quem? Com empregado no condomínio do prédio vão contratar uma zeladora para cuidar de crianças então se eu tenho uma escola com profissionais treinados e com todo o protocolo de segurança que eu posso deixar então eu vou deixar. Se eu não tenho segurança e se eu posso não mandar o meu filho para a escola também é um direito eu até penso eu acho que no momento deveria continuar com o lockdown mais uma semana nada funcionando eu acho que até deveria ser mas como essa esse lockdown fake que é o metade está funcionando e a metade está com a porta entreaberta a outra metade está atendendo pelo fundo então é isso que eu não acredito se não é para fazer bem feito então tem só prejudica só deteriora a economia e deteriora a credibilidade também eu acho que se começa é a minha educação que eu digo para as mães não ameace com o que você não pode cumprir que é se você continuar fazendo isso eu vou levar você para a escola pública ou vou levar você não vou te levar para a Disney ou vou então é assim uma ameaça que você não pode cumprir que você não vai cumprir você perde a credibilidade que é o que eu vejo que está acontecendo hoje é muita lei faz lei tira lei agora pode agora não pode agora pode academia agora não pode academia agora pode clube agora não pode então até fica confuso e a pessoa já acaba sendo desacreditada e é isso que a gente quer trabalhar com segurança ter o direito de trabalhar e que seja reconhecida a importância da educação professora Djalma agradecemos mais uma vez a sua participação aqui com a gente e você pode ver aí a realidade dentro de uma escola privada muito obrigado nós voltamos a qualquer momento com mais informações sobre a cidade de Maringá Ligiane Ciola José Carlos Leonel e Djalma Martins para o Fato Maringá Obrigado